Deu ruim, deu ruim, deu ruim, o Ali não envia mais, o Ali acabou! Bom pessoal, muitas pessoas, né, inscritos nossos que compraram recentemente no AliExpress fizeram exatamente esse questionamento comigo, né, muitas pessoas preocupadas, desesperadas, né, com medo E aí cara, você indicou, eu comprei o produto no seu link, você fez vídeo naquele feirão que teve até agora o meu produto não foi despachado Calma, 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 respira O que aconteceu foi um lockdown na região de Shenzhen Quem não sabe, essa região de Shenzhen fica no norte da China, próximo de Hong Kong É uma região que tem muitas indústrias, que tem muita manufatura na China de hardware, né, principalmente placa de vídeo Então essa região, eles fizeram um lockdown de 17 milhões de pessoas, então é uma coisa foda E lockdown separa tudo, nem padaria abre, então as empresas pararam Então ficou impossível o envio de produtos, porque tudo fechou na China, né, isso que aconteceu Coincidiu com esse último feirão que teve no Ali E o que acontece? O AliExpress não nos informou, então eu não recebi nenhum comunicado no Ali, o Ali não falou nada Por isso que eu não fiz vídeo antes, pessoal Peço perdão pra vocês Agora eu estou fazendo, por quê? Porque eu consegui confirmar algumas informações com o AliExpress A China tá recuando, então ela vai flexibilizar o lockdown a partir de agora, de segunda-feira Hoje é domingo, lá já é segunda Então o pessoal lá vai voltar aos poucos, não é no mesmo ritmo Vai voltar aos poucos, o governo vai permitir que algumas empresas reabram Mas não tá normal ainda não, tá? Muita gente tá achando assim, ah, o lockdown acabou, vai voltar ao normal Não, eles vão voltar, mas aos poucos, vai flexibilizar o lockdown Isso pode sim ter impacto em preços ainda Porque os chineses não vão voltar a produzir 100%, eles vão voltar a produzir aos poucos Então, bombar, ah, agora o preço vai melhorar e tal Cara, a China não está produzindo 100%, então isso é um problema pra gente Então aquele negócio, tá precisando do produto, o preço tá legal Tem condições? Eu acho interessante comprar Porque eu, né, meu ver, vai parar de cair o preço Vai dar uma estabilizada, eu acho que vai dar uma leve subida, tá? É isso que eu acho, eu acho isso Não me julguem, tô falando o que eu vejo Porque esse lockdown, querendo ou não, deve ter algum impacto Eu acredito que não vai ser um impacto grande Então eu acredito que o preço tá legal, ele deu uma queda Ele vai subir mais um pouquinho e vai se estabilizar É a minha previsão, posso ter errado? Posso ter errado Vamos ver o que vai acontecer Mas, Guigão, 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 eu comprei os produtos E aí, cara, eles vão enviar os produtos? Sim, pessoal, devem enviar os produtos nessa semana Estourando na próxima semana Mas serão enviados Todas as empresas vão enviar esses produtos Fica tranquilo, vai demorar um pouquinho mais pra chegar pra você Mas vai chegar normalmente Não precisa cancelar, não precisa se desesperar Não precisa ficar com medo, nada disso A gente tá monitorando Estou em contato com o AliExpress Eu tô em contato com outros parceiros youtubers E a gente tá acompanhando isso de perto Fica tranquilo, beleza? Bom, pessoal, e sobre esse meu último vídeo Como seria o valor normal dessas placas sem crise Era a intenção do vídeo Tipo, você ter uma noção, assim, de quanto que o preço pode cair O intuito foi esse Foi arrudar Você ter uma visão de mercado Algumas pessoas indagaram, assim Bom, você chegou na Newegg Lá você pegou uma 3060 Triple Fan Comparando com uma 3060 Dual Fan no Brasil Não é isso A gente chegou na Newegg e pegou o modelo mais barato Tem Dual Fan na Newegg 3060 Que tá mais cara que a Triple Fan O preço lá fora também tá muito estranho A 3060 é a placa que mais gestoa É a placa que mais tem oscilação de preço Até lá fora Os pops americanos pagam 80% mais caro numa 3060 Então quando a gente fala assim Você tá pagando 50% mais caro Eu peguei a média do mercado todo, no geral Tem produto que é mais caro Com uma 3060 chega a mais de 80% Mas tem produto com uma 3080 Ti Que tá 10% do valor acima do MSRP Então a gente pegou uma média de valores Não é uma coisa absoluta, entendeu? E a gente pegou, assim O menor preço que a gente achou na Newegg A Newegg não representa o cenário americano como um todo Mas ali é só uma base que a gente tem É só uma noção Lógico que você pode encontrar, sim Preço de MSRP nos Estados Unidos Mas no geral não tá sendo fácil encontrar não Os americanos têm reclamado bastante Então quando a gente pega E olha a realidade dos americanos Eles estão pagando 50% mais caro E no Brasil, como é que tá a realidade? Realmente 50% mais caro Então mais ou menos que a gente tá na mesma pegada, né? A questão aqui no Brasil é porque a gente sempre pagou mais caro, né? Isso é histórico, assim A gente nunca pagou o preço do produto em dólar lá fora Isso não existe Você pode pegar dois anos atrás, quatro anos atrás, dez anos atrás A gente nunca pagou o preço em dólar que a gente deveria pagar no produto Sempre pagamos mais caro Isso aí é histórico O Brasil tem default, tem ST Tem vários impostos que não existem lá fora Nos Estados Unidos a média de imposto lá é 10% A gente paga aqui muito mais Então são coisas que as pessoas às vezes não têm uma noção Nos Estados Unidos quando você paga imposto geralmente é sobre lucro Não é sobre o montante É que a gente paga sobre o montante Então tem várias questões que são complicadas Então eu mostrei pra você o seguinte Olha, a gente pagava em 2018, 2019 Com dólar a 4 reais, 50% a mais Que dava seis vezes Se o produto era, o dólar era 4 reais A gente pagava como se o dólar fosse a 6 reais no Brasil Isso era o preço final, é realidade A gente tem vários vídeos de promoções dessa época Que você pode recorrer ao meu próprio canal e ver Você vai constatar que a gente pagava seis vezes mais o valor que era vendido fora do Brasil Com dólar a 5 reais, se você errogar 50% dá 7,5 vezes a mais, né? Mas não é uma coisa absoluta Nós fizemos apenas uma análise A gente fez apenas uma coisa média E estimada Não quer dizer que você tem que cravar isso como uma coisa absoluta Agora, se você pegar os processadores da Intel Que não subiram de preço Que estão respeitando a MSRP No Brasil está sete vezes o valor Com relação a MSRP Preço final Basta você ir na Terabyte, na Kabum e avaliar Entendeu? Então é só essas questões vocês entenderem O intuito do vídeo foi te mostrar assim Mais ou menos o que seria um valor mais próximo de uma normalidade Lembrando que normalidade, o estoque Ele tem que estar equilibrado com a demanda A gente ainda não tem isso A gente está chegando nesse estado Quando você tem uma demanda muito alta Ou um estoque mais baixo Você tem uma elevação dos preços Os preços eles têm melhorado Eles têm recuado Então a gente vai ter que acompanhar Como é que vai ser o desenrolar nos próximos dias Bacana? Guigão, você vai fazer também Essa análise de preço das placas da AMD? Sim, positivo No próximo domingo A gente vai fazer Essa avaliação de preço Com foco na AMD Porque senão o vídeo fica muito grande E temos aí RX 6600 da ASUS A versão dual com 3 anos de garantia Por 3.149 Essa placa mesmo está interessante Porque quando a gente observa A gente teve aquela promoção mais agressiva da ASRock Até trouxe em vídeo, vários vídeos Mas cara Para aquele preço mais agressivo da ASRock Está 250 reais a diferença Só que aqui você tem 3 anos de garantia Bom Uma pessoa me questionou A 3060, falando que a 3060 A gente não encontrava nesse preço Eu coloquei lá no vídeo Sim, encontra Na GK Info Store Tem uma 3060 da Palette Por 3.799 Com o nosso cupom Ainda você vai ganhar um descontinho Então com o nosso cupom Essa placa Ela vai sair por 3.761 Eu não mencionei isso no vídeo Mas por que eu coloquei 3.800 Porque a Kabun e a Terabyte Fizeram preços próximos na sexta Que tem no sábado Então a gente tinha esses valores Vocês tem que entender Que é uma coisa que eu coloquei É sim É uma promoção média Aproximada E graças a Deus Que o preço da 3060 Está andando Está caindo Graças a Deus Está melhorando E a gente tem a 3060 Aqui da Galaxy Também na GK Saindo por 3.899 Olha que interessante É um preço realmente muito bom Essa plaquinha pessoal Ela tem 3 anos de garantia Com o nosso cupom GK e InfoGiga Você vai pagar 3.860 nela Cara Top Muito show demais Essa placa Na minha opinião Porque você paga Um pouquinho a mais Mais ou menos 100 reais a mais Em comparação A Palette Só que você tem 3 anos De garantia Pela Galaxy No Brasil Mas essa empresa aí A GK Ela é confiável Ó Vários e vários inscritos Comparam e receberam A gente tem hoje Uma parceria Com essa empresa Recente Com o senhor Gabriel Que é o gerente Até agora Sem problemas Eu estou aqui Para te dar um suporte Essa empresa Está crescendo Não tem dado Dor de cabeça Ter atendido o pessoal Direitinho E a gente tem A 3060 Ti Da Asus A versão TUF Por 5.199 Cara Olha só que top Placa com 3 anos De garantia Com o nosso cupom Você vai pagar Nessa plaquinha aí 5.147 reais Cupom GK InfoGiga E a gente tem A 3070 Que o pessoal Me questionou Mas você trouxe 3070 Por 5.699 No Brasil Está aí na GK E assim 3070 Teve a Terabyte Fazendo promoção Teve a Kabum Fazendo a promoção Tanto na sexta Quanto no sábado A gente teve esse valor Nessa faixa De 5.500 5.700 A gente teve também Nas outras empresas maiores A GK ainda mantém Esse preço E quando a gente Olha aqui A gente coloca O nosso cupom Você vai pagar Nessa placa 5.642 E ela tem 2 anos de garantia Na GK Está aí Para você A 3070 E aí A gente tem Na Terabyte Uma 3070 Da Gigabyte Triple Fan Saindo por 6.089 Gigabyte Que dá 3 anos De garantia No Brasil E eu trouxe Eu trouxe Eu não sei Se foi ontem No sábado Ou na sexta Um exclusivo Da Terabyte Falando Da 3070 Ti Por 6.000 Que estava Na Terabyte 3070 Ti Por 6.000 Na Terabyte A gente trouxe Ainda Triple Fan Ainda Então Preço Ele oscila Também Pessoal A gente pegou Naquele vídeo Um preço médio Só para vocês Entenderem E a 3080 Por 8.200 A gente não viu Tá aí Cara 3080 Da Palette Na Combat Informática Que é uma outra Empresa Parceira Do canal Dois anos Conosco Não tem problema Entrega rápido A empresa Está em ascensão Está crescendo Você pode comprar Aqui Eu garanto E essa empresa Está vendendo Uma 3080 Da Palette Game Pro Triple Fan Restam 4 peças 8.299 Com o nosso cupom Você vai pagar Nela 8.133 Lembrando Assim A Terabyte Já fez 3080 Recentemente Com 7.800 8.000 Cara Mas 8.100 Numa 3080 É um preço Bem interessante E a gente Tem a 3080 Ti Do vídeo Que eu peguei Da Terabyte Que está saindo A 10.599 Com 2 anos De garantia E se você quiser Você que é Do perfil High End Olha só Que coisa linda É a Galaxy 3080 Ti Com RGB Vaca linda Vem até Um cooler Aqui Ela está saindo Por 10.997 Últimas 7 peças Bom pessoal Então o objetivo Do vídeo Foi tentar Te passar Uma visão De um valor Aproximado Não é Absoluto Não tem como A gente Cravar Nada De mais ou Menos O preço Que deveria Estar as placas Sem crise Sem mineração E na normalidade Da oferta Versus a demanda Mas não encare Com uma forma Absoluta A gente pegou Valores médios Tanto no Brasil Quanto nos Estados Unidos Não forçamos a barra Apenas pra você Ter uma noção Ali de mais ou menos O que seria Esses valores Quando a gente Vai ter de fato Esses preços Só Deus sabe É impossível De qualquer ser humano Prever isso Entendeu? Como é impossível Acho que todo mundo Prever os reais Impactos Da pandemia Até dessa guerra Na economia global Entendeu? O que a gente tem que fazer É acompanhar o mercado Né? Esses preços É o que deveria Estar sendo praticado Então quanto mais Próximo o preço Da placa de vídeo Desse preço Melhor é a oportunidade Pra você pegar O preço Ele oscila muito Ele é muito volátil Você depende De estabilidade Cambial Você depende Da oferta E a demanda Equilibrada De uma série De fatores A gente vai Acompanhando o preço E você Do outro lado Que vai avaliar O melhor momento Pra você comprar A minha opinião O preço Ele vai estabilizar Agora Ele não vai continuar Caindo Ele vai dar Uma estabilizada Entendeu? E dependendo Do que acontecer Ele pode sim Voltar a subir Ou voltar a cair É muito incerto Pra gente afirmar Isso agora É o que eu vejo Tá bom? Novamente Sobre o AliExpress Fica tranquilo Vocês vão receber Não cancela Não fica desesperado Calma Eles estão voltando No lockdown Então nos próximos dias Com certeza Eles devem despachar Os seus produtos Beleza? Tamo junto Aquele abraço Aquele like É nóis E até a próxima